Olá pessoal, meu nome é Sainte, sou um brasileiro que ama a língua Eurovisão e muitas coisas De qualquer forma, estou aqui porque eu quero fazer uma reação sobre a nova música de Blanca O nome dessa música é If You Want Me De qualquer forma, eu preciso dizer algo para você em polícia porque ela é polícia Ela representou a polícia ou a Eurovisão, então vamos lá É tudo, então vamos lá Ok, é meio que bom Ela é muito bonita Ok, ela vem Ok Está ficando melhor Ok, eu gosto da forma que ela está vestindo Ok Ok, essa música está ficando melhor In a party Ok, eu amo a choreografia Oh la la, oh la 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 Ok, 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 eu vou dizer algo para vocês todos É um BASIC POP, é um BASIC BOK Nós gostamos BASIC POP, nós gostamos BASIC POP De qualquer forma, eu amo ela, ela é incrível Essa música é muito boa, eu vou publicar na minha playlist enquanto estar no chão, então eu amo ela Ela é incrível, ela é maravilhosa, tão maravilhosa De qualquer forma, eu preciso aprender mais a polícia Obrigado a todos, até o próximo vídeo